A família da gente, respeite seu pai, se você não falou hoje que seu pai que ama, seu pai você fala, meu pai eu te amo, que o nosso tempo aqui na terra é muito curto e quem nos educou foram nossos pais. É por isso que essa festa aqui em Felicina não pode acabar, já é a quinta festa que estamos apoiando e se Deus quiser, fizemos de tudo para oferecer essa linda festa com muita dedicação, com muita organização, com muita segurança, com o apoio da polícia militar. Muito obrigado a vocês que estão dando aí a segurança para a minha família, para a sua família. Nós estamos aqui sim, organizando esse grande evento, é para ver vocês dançar, é ver vocês alegres, porque no dia a dia da vida da gente, nós só sabemos trabalhar. Nós temos que ter sim, dias melhores para a gente aproveitar, tomar uma cerveja, dançar e rever os amigos. Quantas pessoas do nosso município de Açucena está aqui hoje presente, vindo apoiar essa festa. Quantas pessoas que vieram de Patinga, do NAC, do Periquito, de outras cidades vizinhas, para prestigiar essa festa do Dia dos Pais. Felicina, podem contar comigo sempre, sempre vou estar presente na vida de vocês, hoje, amanhã e sempre.